...causando, semana passada ele estava no BHT Awards, esteve lá com aquelas máscaras dele, trazia lá uma camisola... Aquelas roupas estranhas... Aquelas roupas estranhas, o de Baie, e ele que deu um prêmio ao Puff Dad, mas nessa semana também a filha do Kanye, não sei se temos a foto aí por o santo dia a passar, a filha do Kanye também causou a vestir mesmo roupas mesmo escandalosas, mas boas no bom sentido, não roupas muito sexo. Então, a filha do Kanye está se tornando um e-confession, tal como o pai, não é? Ok. Exatamente. E foi publicado em um dos blogs que ele recebia um milhão de dólares por conserto, e ele respondeu no tema a dizer que não, eu cobro oito milhões. Então, oito milhões que ele cobra, o Kanye, aproximadamente, aqui são quinhentos milhões de meticais, aqui em Moçambique, se fizermos o cambio da moeda. Quinhentos milhões? Quinhentos e um oito, uma coisa assim. Ok, é em torno dos quinhentos milhões. Exatamente. Meu Deus, este homem tem dinheiro para ele e para mais dez gerações futuras. De novo, este homem tem dinheiro para ele e para mais dez gerações futuras.